Profiling em Python. Primeiro, por que profiling é importante? Por que a gente faz profiling nas aplicações? Principalmente porque elas são lentas. E a gente não quer aplicações lentas, a gente quer aplicações rápidas. Então, esse é o motivo principal para fazer profiling. É a otimização das aplicações que a gente tem. Sejam elas web ou não. Então, se a gente quer otimizar, por que a gente não otimiza tudo? Porque a gente não otimiza logo enquanto a gente está desenvolvendo. A gente não pensa logo nos algoritmos de otimização e já pensa em tudo otimizado no momento de desenvolvimento ali. Bom, não é legal fazer isso. Otimização prematura não leva a nada, porque normalmente você otimiza os lugares errados. E acaba fazendo um monte de microotimização que não dá efeito significativo na aplicação final. Essa frase meio famosa do Knuth. Otimização prematura é a raiz de todo mal. Então, todo mal, viu gente? Cuidado. Esse cara aí é um benchmark. Eu vou mostrar código logo, não vou enrolar muito. Não dá para ver muito bem, né? É. Droga. É um benchmark de um projetinho chamado Django HTML Min. Esse projeto é open source. Está no GitHub do Cobra Team. É onde fica o Splinter também. Não sei se vocês conhecem para testar interface web. Esse benchmark, ele usa o timid, que é um módulo da biblioteca padrão do Python. E tudo que ele faz é importar a função que eu quero fazer o benchmark, importar os dados, que é o raw HTML, e chamar essa função 100 vezes, que é o parâmetro number ali. Então, eu passo o statement, que é a chamada da função com o parâmetro, o setup, que é o import, e o número de vezes que vai rodar. E daí eu imprimo o resultado do timid. Esse é o resultado do timid. O nome do arquivo é benchmark. Eu rodei ele. E ele me imprimiu o número em segundos do tempo que levou para rodar 100 vezes a minha função com os dados que eu passei. Antes de perguntar para vocês por que esse tempo está aí, o que leva esse tempo, eu vou falar um pouco da importância do benchmarking. Como que a gente pode fazer esse tempo ficar importante? Porque isso aí agora é só um tempo de rodar 100 vezes a minha função. Não quer dizer tanta coisa assim. Quer dizer que 100 vezes a chamada da função com esses dados dá isso. Como que eu dou importância a esse tempo? Existem projetos para fazer o que eu vou falar agora. Você pode gerar relatórios. Por exemplo, de acordo com... Você pode fazer relatórios diários de benchmarking. Ou relatórios por push no repositório. A cada push você roda um benchmark que gera esse tempo de execução. Então, você pode ter depois um relatório mensal com um gráfico de performance da sua aplicação. Quem sabe? Existem aplicações que fazem isso. Acho que o Bench é uma ferramenta do Marcel Caraciolo. Não sei falar sobre o nome dele. Ele está aqui, inclusive. Por aí. A ferramenta dele faz isso. Chama Bench. Eu vou linkar ela depois. Então, a gente consegue tirar dados importantes de benchmarks. Agora, voltando à pergunta que eu falei inicialmente. De onde que vem esse tempo? O que na minha aplicação está gastando esse tempo? Eu sei que a minha função HTML Minify com os dados que eu passei 100 vezes leva a esse tempo. Mas eu não sei quais operações dentro dessa função que dão esse resultado. Então, essa é a importância do profiling. A maior importância do profiling é você conhecer seu código. Porque sem conhecer seu código você não consegue achar lugar nenhum para otimizar. Você não vai descobrir gargalo nenhum sem conhecer o que está acontecendo o que cada operação faz. E esse tipo de dado. Você tem que conseguir espremer esse tipo de dado do seu código. Eu listei aí algumas ferramentas de profiling. As quatro primeiras Cprofile, Profile, Hotshot e Trace vem na biblioteca padrão do Python. O Hotshot está deprecated. Não usam ele. Eu vou mostrar um exemplo agora com Cprofile. As outras duas ferramentas são instaláveis via pip, tá, galera? Pip install, line profiler ou memory profiler. Eu vou mostrar os dois. Esse códigozinho aí eu nem precisava ter feito um arquivo para ele, mas eu fiz. Eu vou rodar o Cprofile e vou gerar um profile desse cara. É o mesmo código de antes só que com uma carinha diferente. Eu chamo o HTML Minify com os mesmos dados. Essa é a linha de código para gerar o profile. É só passar o módulo para o executável do Python. Ele gera esse dado aí para mim. Não dá para ver nada. Essa era a intenção mesmo. Eu queria mostrar para vocês que esse output, ele é grande e não tem filtro nenhum, nem é ordenado de forma nenhuma. Ele é grande porque, ó, tem mais ainda. Não acabou. Tem mais. Agora, assim, eu desisti de tirar print de tudo porque ainda tem mais umas sete páginas de output do Cprofile. E, assim, se vocês conseguissem ver, eu acho que não dá para ver, não dá para bater o olho e achar nenhum gargalo nesse output de cara, assim. Então, ele sozinho, você precisa ter olhos de águia aí, né? Então, essa imagem, para mim, traduz muito bem o output do Cprofile cru, assim, sem filtro nenhum. Como é que a gente faz para tirar estatísticas desse output, então? Tem um módulo no Python que se chama pstats. pstats, desculpa. Escrevi errado. Primeiro passo para a gente usar o pstats é gerar um output, que é passar esse parâmetro aí para o comando que eu rodei antes. só com esse output, só com o pstats, interpretando esse output, já vem uma coisa bem mais bonitinha. E eu omiti os paths dos arquivos e eu ordenei pela coluna com time ali. É a quarta coluna da esquerda para a direita. Então, já dá para ver que vem os que demoram mais tempo primeiro. Já é alguma coisa. Já consigo ver ali o arquivo, a linha, que demorou mais tempo. Vou falar um pouco dos headers agora. Vou passar bem rápido, porque é meio chato os headers. Esse é o número de chamadas, o tempo total. Esse percal é o resultado da divisão entre o tempo total e o número de chamadas. O tempo cumulativo é o tempo gasto na função e nas subfunções. Esse percal é o tempo cumulativo dividido pelo número de chamadas primitivas dessa função. E o filename, que ficou torto aí, o quadradinho. Desculpa, a minha habilidade com Keynote não é essas coisas. É o nome do arquivo, o número da linha e a função entre parênteses. Não tem mistério. Então, daí eu já consigo tirar que os meus três primeiros maiores gargalos estão um na função que eu chamei, que fica no minify.py, e os outros estão num módulo chamado BS4. Eu vou dar um spoiler para vocês. BS é Beautiful Soap. Mas esse output realmente não me diz ainda muita coisa. Dá para a gente melhorar ainda. volto aí demais. Então, a próxima ferramenta que eu vou mostrar é o Line Profiler. Esse cara já é bem mais bonitinho. Esse é o output que ele produz para mim. Também não dá para ver tanto. Eu achei que fosse dar para ver melhor. Desculpem. Mas aqui, batendo o olho, eu já consigo ver que eu tenho duas funções, duas chamadas de função que gastam aproximadamente 80% do tempo gasto para rodar essa função inteira. Eu não sei se vocês conseguem ver daí. Uma delas é essa, gasta 28% do tempo total e a outra está aqui em cima. 50% do tempo da minha função vai nessas duas chamadas aí. Essas duas chamadas são para o Beautiful Soap. Então, assim, esse output eu achei bem mais útil para otimizar. Se eu fosse otimizar esse código, eu não conheço tão bem o algoritmo ainda. Mas eu tenho duas chamadas que gastam 80% do meu código. Então, eu focaria em melhorar o algoritmo para poder não chamar essa função duas vezes, no mínimo. Eu não sei se é possível fazer isso. Como eu disse antes, eu não conheço tão bem esse projeto. Me parece que essas chamadas são importantes. Mas eu focaria em mudar o algoritmo para chamar pelo menos uma vez. E daí, com uma melhoria só, eu já diminuiria pelo menos 28,9%, que é uma das duas chamadas, a menor delas, que gasta na minha função. Já melhoraria bastante. E isso prova para a gente o foco que a gente tem que ter nas macro-otimizações, não nas micro-otimizações. Porque eu tenho várias funções, várias linhas que demoram 3, 4%, tem uma que demora 8, um pouco mais. Mas aí, se eu focar em todas as linhas que demoram menos tempo, eu ainda não vou chegar a 30%. Que é o que eu chegaria com uma linha a menos do BeautifulSoup ali. Os headers são bem mais simples. É a linha, o número de vezes que a linha foi chamada, o tempo que gastou para executar a linha, o tempo por chamada da linha e o percentual de tempo que demorou em relação à função inteira e o conteúdo. Um outro cara agora para análise de memória é o Memory Profiler. Esse cara instalava o via pip. Pip install Memory Profiler. Uma coisa que eu não comentei é que a única coisa que eu tenho que mudar para poder fazer o profile dessas funções é incluir o decorator, que está ali, na primeira linha da minha função. Logo em cima da definição da função. É só isso que eu preciso fazer, chamar a função. E eu uso o mesmo decorator tanto para gerar dados com o Line Profiler quanto com o Memory Profiler. Esse cara também é muito simples. Os headers são a linha, o uso de memória, o incremento e o conteúdo. Daí eu posso tirar aqui o uso de memória por linha é bem parecido, ele varia entre 12,5 MB e 15,5 MB. E os vilões de novo, no incremento, pelo menos, são as chamadas para o Beautiful Soap. Eu tenho os dois maiores incrementos nas mesmas linhas que eu mostrei antes. Então, eu também ganharia otimizando em memória se eu tivesse otimizado lá na primeira parte. Uma outra parte legal de usar benchmark entraria agora depois. Se eu tivesse otimizado, eu rodaria de novo o mesmo benchmark e veria uma otimização prática ali. Qual foi o resultado da minha otimização? Eu mostrei todas as visualizações de terminal. As ferramentas que eu mostrei são visualizações no terminal, visualizações em texto. Existem ferramentas visuais também, eu peguei print de duas. Uma delas é o run, snake, run. Esse cara, eu não consegui instalar ele no Mac, eu vou ser sincera para vocês. Alguém aqui já conseguiu instalar o run, snake, run no Mac? Não? Alguém já tentou? Eu tentei. Ninguém mais tentou? Então, o Andrews, o Andrews Medina, não sei se vocês conhecem, ele conseguiu instalar o run, snake, run no Mac. Então, assim, eu acho que funciona, não sei como ele fez. Ele falou. Mais ou menos. Brincadeira. Então, eu não consegui, eu parei pela metade, porque eu fiz ontem, eu admito para vocês, eu errei. Eu devia ter instalado antes. Eu consegui avançar, deu uns probleminhas de arquitetura, mas... daí ele não conseguiu achar o display, e eu não sei o que deu, eu desisti no meio, porque eu estava com sono. Daí eu tirei um print assim para vocês. Mas ele importa os dados do Cprofile, então, com aquele output que eu gerei lá no início, no primeiro profile que eu mostrei para vocês, aquele que tem 20 páginas, eu poderia importar ele aí, e ele geraria esses gráficos maravilhosos que a gente está vendo. Então, é feio. Eu admito, é feio. E eu não sei explicar o output dessa ferramenta, porque eu não estudei, porque eu não consegui instalar, tá, gente? Mas é um dever de casa aí para todo mundo, inclusive para mim. Uma outra ferramenta de visualização é o kcache-grind. Esse cara consegue importar dados do valgrind e importa do Cprofile também, só que do Cprofile você tem que fazer alguns passos extras. Você instala uma outra ferramenta e aí ele converte. Eu olhei muito rápido, passei muito rápido por essa conversão. Esse kcache-grind. É. Eu devia ter colocado o nome, né? Desculpem. Pô, vou voltar de novo, então, para mostrar todos os códigos de novo. É. Eu listei algumas outras ferramentas aí. O meu slide foi comido. Não tem problema. É. O Meliai, o Hippie, o Bente. Bente é o que eu falei do Marcel Caraciolo. Não sei falar sobre o nome dele. É. Oi? É esse aí? Tá. Obrigada. O Bente e o Valgrind. Todas essas quatro primeiras ferramentas são de memória. O Valgrind faz outras coisas também. Mas as três primeiras são especificamente para a memória. O Meliai e o Hippie. Até onde eu entendi do Hippie, ele é bem parecido com o Meliai. O Run, Snake, Run. Ele importa dados do Meliai também. Está em fase experimental, mas aparentemente funciona. Então, se vocês quiserem uma visualização linda também dos dados do Meliai, vocês podem usar o Run, Snake, Run. Esse Python Object Graphs, eu queria ter tido tempo para testar ele, mas eu não consegui. Ele é bom para... Ele faz um grafo dos objetos da sua aplicação mesmo. Você pode colocar um PDB no meio da aplicação lá e gerar um grafo dali. Ele grava numa imagem para você e te mostra quem é que está ali na memória. Eu achei bem interessante. O Plop é, se eu não me engano, é uma ferramenta do Dropbox. Alguém conhece aqui? Não? Plop. Penúltimo aí. Não? Eu acho que ele é do Dropbox. Eu conheci ele através de um post do Dropbox. Eu não tenho certeza. Ele é para Live Profiling. Você instala ele lá. Não vi detalhes da instalação, mas ele roda enquanto a sua aplicação está rodando. O PyCounters também, mas ele é um cara mais simples. Ele é open source. E a ferramenta que foi comida aí pelo slide, que eu não me toquei, foi o Jungle Live Profiler. Esse cara também é bem simples. Ele mostra umas queries lá e tal. Tem um servidor de wrapper, tipo o que o New Relic faz. Eu ainda tenho tempo. Então, eu vou mostrar um bônus para vocês. Vou falar de profiling no Jungle. Eu não vou falar muito a fundo de profiling no Jungle, porque eu não sabia se ia dar tempo ou não. Eu falei muito rápido, então deu tempo. Listei algumas poucas ferramentas. Jungle Debug Toolbar, todo mundo deve conhecer, vocês conhecem, né? O Jungle Profiler era um cara que nem eu conhecia. Eu cruzei com ele lá, me pareceu interessante. E o New Relic é um cara que se vocês não conhecem, vocês deviam conhecer. Ele tem conta grátis, ele é pago. A conta melhor dele, que grava os seus dados por mais de um dia, é paga. Mas ele é uma ferramenta muito boa. Vale a pena mesmo a conta grátis dele e vocês ganham uma camisa de graça. E eu não estou ganhando nada para fazer isso. Fazer essa propaganda toda. Mas ele é muito bom. Vocês deviam instalar ele em alguma aplicação e testar. Ele dá muitas informações úteis sobre as páginas das aplicações. Eu fiquei até bolada quando eu vi. Antes de eu falar do Jungle Debug Toolbar, que eu não vou nem falar muita coisa dele, existem alguns tipos de profiling em aplicações web. Dá para fazer... No Jungle, por exemplo, tem algumas abordagens. Algumas pessoas fazem middlewares, que geram um profiling igual do C-Profiler lá, que eu mostrei. Outras pessoas já tratam esse profiling de uma forma mais elaborada, vamos dizer assim, e já mostram alguns outputs melhores. E existem wrappers também de servidores, porque você não roda o servidor direto, você chama um script que roda o comando para você e aí esse cara te dá... costuma te dar muito mais informação, que é inclusive a abordagem que o New Relic usa. Eu até coloquei o comando aqui. Pô, ficou bom com a luz apagada, né? Então, o New Relic é de mim, esse comando é o wrapper, e aí você passa o comando que roda a sua aplicação, que no caso é o Unicorn. Voltando aqui, esse é um output do Jungle Debug Toolbar. Ele tem várias opções aí para você listar quais eles é uma opção bem legal dele. Não é tão fácil. Dá para fazer isso pelo terminal no Jungle, não dá? Você coloca algum modo verboso e ele te lista no Rant Server lá, mas esse cara tem mais opções, é legal. Mais bonitinho, não é? Você não gosta tanto do terminal. Então, esse é um output do New Relic. Ele é bem mais bonitinho do que qualquer outra ferramenta que eu já vi de profiling, então só isso já me atraiu bastante nele, que eu gosto de coisas bonitas, acho que todo mundo gosta de coisas bonitas. E ele dá muito dado, gente. Muito, 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 muito dado. Eu não vou nem entrar em detalhes nos dados que ele dá aqui, mesmo porque esse print eu roubei de alguém na internet, aleatório. Eu queria mostrar de algum produto de verdade para vocês, mas não deu. Fica para a próxima. É isso, galera. Vou fazer uma propaganda aqui. A Globo.com está sempre contatando. Se vocês quiserem passar ali no stand para a gente, a gente conversa mais. Tem gente lá o tempo inteiro no stand de desenvolvedor, inclusive. eles vão falar mais para vocês como que a gente trabalha, onde tem Python, o que a gente faz com Python, como que a gente resolve os problemas. Tem outras palestras também de outras pessoas da Globo que vão falar mais dos problemas que a gente resolve e como. E é esse o recado que eu tinha para dar. Vocês têm dúvidas, perguntas, certezas, sugestões? O Jungle Debug to Bar. Eu trabalhei menos tempo do que eu gostaria com o Jungle. Agora eu estou trabalhando com o Goal, linguagem do Google, mas eu precisei fazer algumas otimizações de SQL, inclusive no Globo Core. E foi com o Jungle Debug to Bar que eu consegui ver, mas faz bastante tempo isso, que eu consegui ver quais quais eles estavam levando mais tempo, etc. Eu deveria ter usado uma ferramenta de benchmark também, mas só com o Jungle Debug to Bar eu já consegui ter outputs bacanas. Você já viu uma pergunta que tem que me chamar TimeLog? TimeLog? Não, nunca vi. Para que ela serve? É um vídeo lá que ele... Você consegue indicar um arquivo que ele vai falando nos get, nos post, na aplicação, e eu tenho... Cada um levou. É interessante também porque... Ele mostra os requests, então. Ele mapeia os requests dentro da página. Pô, parece maneiro. É, é legal. Você não chega no nível de query, mas é interessante porque depois ele tem o comando que ele lê esse arquivo log e ele já te dá uma estatística. E, por exemplo, o tempo de resposta da publicação... Entendi. O que está o gargalo? Ele fala qual é a faixa que está demorando mais tempo. Isso que ele falou, galera, é importante para caramba. Eu não falei. Inclusive, foi uma falha minha. Eu esqueci. Mas um dos gargalos bem comuns é dependência de recursos externos. Então, às vezes, você faz uma requisição que demora, sei lá, um minuto e a sua página está demorando dois minutos para carregar e você não sabe porquê. Entendeu? Então, essa ferramenta, pelo que eu entendi, ela consegue achar esse tipo de gargalo. Então, é bem legal. É legal olhar para isso também. Como que é o nome de novo? Timelog. Está no Pype também? É Python? Então, é... Timelog. Alguém mais, galera? Sugestões? Dúvidas? Não? E alguma vez já fez sentido para você usar a BrowSql no Django para utilizar alguma coisa? Você vai usar o M2? Não. Normalmente, as funções avançadas, tipo o Q e o F, e a outra? Ah, o F é a forma. Normalmente, essas funções, elas... Quando eu precisei de fazer otimizações no Django, essas funções, elas serviram para mim. não precisei fazer mais do que isso, não. Você já precisou? Não, eu já discuti dizendo que não precisava no projeto. Alguém já? Já precisou que não usava? Já? A gente tem um tempo ainda. Eu posso consultar chatas que o Rendo já vai fazer um let-out-er-join. Isso vai ser... É, eu não sei se dá para tirar o... com o Q e o F para, nesse caso. como é que seria para fazer profiling esses ferramentos profiling? Bides também quando uma biblioteca tem bytes em C? Bides em C? De profiling, Bides em C? Boa pergunta. Você vai ver o tempo acumulado da armada da saída para o C e da volta. Você não vai conseguir fazer um profiling do C em si, né? Ele não deve entrar a ferramenta. Na hora que entrou estava um tempo X e na hora que voltou o tempo estava isso. É. A minha dica é você fazer separado, né? Você faz o profiling do código C e depois você faz o profiling do resto. Se ele for o gargalo. Mas você consegue detectar se ele está problemático, né? Você vai ver como ele falou o cumulative time e ele vai te dar, ó. Tem a talento aqui. Obrigado. Valeu, sem errar. Para quem usar o Neoprene, você pode usar o próprio Neoprene, porque tem alguns content managers e decorators que você põe as soluções. Você tem exatamente se você dá um nome, você pode criar a minha dica com os camisetas. Então, se você tem uma chamada externa, você quer essa chamada que eu sei que é o problema que eu quero ter a minha dica dela. Se você põe um content manager com o nome que você quer, isso está no Neoprene. legal, valeu. Fala. Eu não rodei nenhuma delas com o PyPy, mas as que tem Byte ou os on-site vão ser mais problemáticas. É um dever de casa para mim. Se você quiser, a gente vê depois. Eu posso até testar. Eu estou aqui amanhã também. Eu posso rodar do hotel hoje para ver quais delas funcionam. Uma parada. Se você está querendo fazer o profile, você está querendo olhar para o seu código fonte, está querendo identificar uma parada que se você fizesse diferente seria melhor. Na hora que você botar o PyPy na jogada, ele vai estar competindo com você por essa atividade. E ele vai ficar olhando o código que está executando mais frequentemente e vai trocar aquele código por um código compilado nativamente. Então, o que acontece? Você vai estar usando uma ferramenta para diagnosticar e um outro cara que está no meio do caminho vai estar trabalhando também e vai esconder a interpretação correta que você podia ter porque ele otimiza bastante. Ele vai fazer otimizações e aí você de repente não viu uma oportunidade de otimização no seu código porque ele trocou aquilo para o código em C e aí está performado. Talvez o PyPy valha mais a pena na hora de fazer o benchmark. Você faz o benchmark com o Python e com o PyPy e daí você vê se fica extremamente mais rápido com o PyPy e daí se você achar gargalos no Python e melhorar vai ficar bem melhor. Eu não misturaria os dois mas por exemplo o Memory Profile acho que aí não afeta por exemplo tudo bem você pode ir por esse caminho mas eu não misturaria os dois porque o PyPy vai ser mais difícil eu não sei isso não afeta não eu acho que afeta um pouco sim eu acho que o PyPy tem otimizações nesse sentido também. Pode até gastar mais memória eu não tenho certeza na verdade. Não é que você perde é que antes você estava fazendo uma análise no seu código que identificava pontos de melhoria lá. Na hora que você introduzir o PyPy você introduzir um cara que está a mesma finalidade com uma outra abordagem e a primeira ferramenta não está preparada para interagir no PyPy acho que poderia estar só que acho que é mais fácil o PyPy oferecer uma informação de profile para você do que uma ferramenta genérica para Python conseguir extrair essa informação do PyPy é capaz de você conseguir rodar só que o diagnóstico que você vai tirar vai ser mal interpretado porque o PyPy trocou ele roubou de baixo do tono lá ele vai te dar otimizações de graça que você vai perder de análise de dados no output que você vai ganhar acho que esse é o ponto do Senra faz sentido faz sentido sim para você otimizar de verdade eu não sei se isso conta como micro porque teria que testar na verdade eu acho legal fazer dois profiling e ver os perfis mesmo se melhorou muito se deu muito sinal como fala se deu muito falso negativo entendeu uma parada que parece estar boa com o profiling feito pelo PyPy vai parecer bem pior sem o PyPy entendeu eu acho que vale a pena testar ou só usar com Python mesmo padrão porque faz sentido o que o Senra está falando eu vi uma coisa que acontece com você estar usando o linguagem C e você ativa na linguagem C as utilizações de compilador em que ele vai parar de gerar o código que você escreveu e vai gerar um código diferente mas que seria equivalente e mais rápido aí você vai estar observando o comportamento do código equivalente mas vai estar olhando para o código fonte original que você escreveu porque na hora de tirar as conclusões você pode tirar conclusões erradas entendeu porque você está lendo o código fonte mas o código está sendo executado é outro entendeu esse é o ponto da parada a gente está em cima da hora agora alguém mais tem alguma observação ponto não ficamos por aqui obrigada galera